Olá meus filhos, tudo bem com vocês meus filhos? Porque comigo está tudo maravilha, está tudo ótimo e vamos direto para o assunto desse vídeo. Bom meus filhos, tem muita gente aí perguntando por que eu excluí o vídeo onde eu estava falando sobre as ameaças aí do Bulezão e do Mario Schwartz, chuei chuei chuei, tá? O que acontece? A pessoa em questão que está fazendo essas ameaças começou a ameaçar todos que estão fazendo vídeos relatando o problema, que foi o caso aí do New York Tretas. Essa youtuber fez uma live onde ela falou muita porcaria aí do New York Tretas e eu que aí estou bem abaixo do New York Tretas resolvi calar minha boca, resolvi tirar esse vídeo antes que dei problema para mim também meus filhos e eu não estou querendo procurar nem arrumar problema aqui dentro do YouTube, até porque eu não quero morrer de novo, né? Muito menos ser crucificado, já tirei até a coroa de pin e pus uma de corda aqui que é mais confortável. Mas enfim meus filhos, eu tirei esse vídeo por conta disso, eu não estou sendo ameaçado, graças a Deus, mas estou evitando ameaças posteriores aí, possivelmente pode ocorrer, né? Então eu optei em tirar esse vídeo, mas o problema ainda continua, o Bluizão está sendo ameaçado, né? Mas enfim, deixa daí para lá, vamos para o assunto do vídeo aqui em questão. Gente, o Whindersson Nunes bateu aí 20 milhões de inscritos no canal dele. Eu fico me perguntando, meus filhos, por que o Whindersson Nunes chegou em 20 milhões de inscritos e é o primeiro canal no Brasil a alcançar esse número? A porta dos fundos está aí batendo 13 milhões de acessos e com muito suor, muito trabalho. E o Whindersson Nunes posta um vídeo a cada duas semanas, uma semana, e sem frequência nenhuma de vídeo, os vídeos deles estouram, extrapolam. Será que realmente o Whindersson Nunes é o cara mesmo? O vídeo dele é o melhor de todos? Não existe pessoas melhores, mais carismáticas dentro do YouTube, mais engraçadas? Fica aqui meu questionamento. Voltando até no Bluizão, certa vez o Bluizão fez um vídeo comentando sobre isso, que o YouTube muitas vezes, ele destaca uma pessoa e geralmente é uma pessoa simples, uma pessoa totalmente popular, uma pessoa daquelas que você olha e fala, nossa, poderia ser eu. E qual é o intuito do YouTube fazer isso? Por exemplo, o PC Siqueira era um cara vesgo, era um cara considerado o coitado, né? E ele que começou a fazer o sucesso ali, até porque ele foi um dos primeiros. Não, teve gente que começou na mesma época que até hoje não tem o mesmo resultado. Então assim, a teoria do Bluizão é que o YouTube geralmente escolhe uma pessoa bem popular, aquela que demonstra ser o povão e faz essa pessoa subir. Só tem isso pra gente pensar, meus filhos. Porque existem vários outros canais muito, muito, muito bons que sequer chegam a 100 mil inscritos, 50 mil inscritos, mesmo não tendo frequência de vídeo, mesmo tendo qualidade de imagem, mesmo a pessoa sendo carismática. Porque falar em qualidade de imagem, Paul Henderson Nunes, hoje sim. Mas lá no início, os vídeos dele tinham uma imagem legal, mas ele nunca aí gastou milhares e milhares de reais com superprodução, não. É uma câmera em cima de um tripé ali, geralmente uma gambiarra, né? Que ele põe em livros, igual eu mesmo que coloco aqui uma bacinha pra pôr a câmera em cima. Enfim, não faz nenhum gasto. Mas a teoria do Bluizão seria essa, que geralmente o YouTube pega uma pessoa aleatória e faz essa pessoa subir com o intuito do quê? De quando eu vejo aquela pessoa lá no auge, eu penso, eu também poderia. E eu começo a fazer vídeos. Porque se a gente parar pra pensar, meus filhos, a quantidade de pessoas que fazem vídeos dentro do YouTube, sequer tem um pingo de reconhecimento, olha, é infinita. E assim, quanto mais gente trabalhando de graça por YouTube, melhor. Agora, pensa comigo, meus filhos, você tem uma fábrica, uma linha de produção. Quem trabalha o mês inteiro ganha um salário. Agora, quem trabalha ali 10 minutos por dia, 15 minutos, não ganha nada. Imagina que é muito mais vantagem colocar ali várias pessoas trabalhando 10, 15, 5 minutos, todo dia, aquele montão de pessoas criando conteúdo todo santo dia, basicamente de graça. Porque tem milhares e milhões de pessoas que criam conteúdo no YouTube que nunca vão pegar esses seus 100 primeiros dólares, que hoje iria pagar 100 dólares, você tem que fazer no mínimo um milhão de acesso hoje. Então, a minha teoria é essa. Ou, caso contrário, se o Whindersson Nunes realmente mereceu os 20 milhões, parabéns, você é o cara, afinal de contas, você já está lá, né, meu filho? Você hoje é um dos caras mais famosos do Brasil e do mundo, graças ao YouTube aí, graças a sua competência. Então, parabéns, Whindersson Nunes. E fica a pergunta aí, meus filhos, vocês acham realmente que existe essa teoria do blusão aí, que o YouTube prefere pôr milhares e milhões de pessoas trabalhando de graça e nunca dar a audiência esperada para essas pessoas? ou o quê, meus filhos? Eu, eu estou aqui em cima do muro, meus filhos, é você que vai deixar aqui no comentário aqui, deixe o like, se inscreva no canal do Dia do Tartre, para você ser um abençoado, meus filhos, e até a próxima. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.